Olha só, é, eu fiz uma foto, postei, bem assim, o que que cê acha assim, ó? Tá maneiro? Tosca, né? Fala do pelo amor de Deus, cara! Olha só, eu vou te dar uma ideia. Eu preciso ter mais visibilidade que a Terezinha! Não tem como! Como não tem como? Terezinha está no nível de gordura, que tira a quarteirões, você vê ela, olha o lu. Entendeu? Já você, de perto, tem que ter lupa. Não tem como. Tá, e o que que eu faço? Tem que lembrar o texto, você pode, eu vou saber o que você faz. Vou falar, ah, já sei, já sei. Não tem como. Ah, não, 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 não tem como é você. Ah, eu, tá, não tem como. Não tem como. Tá, e o que que eu faço? Olha aqui, é, não tem como. 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 O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas. Vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim, realizado de estar conseguindo te fazer feliz. Ri é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e infelizmente essa máscara esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Bom, o ano novo vem aí com novos desafios, mas com a promessa da gente poder sair na rua de novo. Eu estou louco para voltar ao teatro, voltar a viajar ao Brasil, encontrar vocês. Enquanto isso não rola, vamos todos nos cuidar, cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes e todo mundo. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama, quem você ama. Mas não fica só na declaração, não, gente. Ame na prática. Amar é ação. Amar é arte. Muito amor, gente. Até logo. Amar é arte.